Muito obrigado, pra fazer a minha. Conta pra gente. Como que você começou a fazer essas artes e filmes? Bom, eu fui fazer tecnologia de alunos funcionários. E num trabalho de BPE, eu encontrei uma foto pequena de um ciso. E eu gostei da arte, comecei a fazer, e desde 2010 eu faço. Desde 2010? Isso, 2010 que você começou. Foi o ponto inicial disso. E aí a gente tá vendo aqui, olha que lindo, gente. Vamos apresentar o pessoal que tá em casa. Símbolo da TV Marília. Aqui em printinho, olha que lindo. O símbolo, o nosso logo do programa Marília Mulher. Aqui é um rosto de Cristo. Olha que lindo o nosso logo aí, gente. O rosto de Cristo. E uma rosa. Quanto tempo.